Fala aí galera do Luzo Gameplay, aqui quem fala com vocês é a Master PA e dando continuidade ao nosso aquecimento para o Sonic Mania, trago para vocês Sonic 3 e Knuckles. Vamos lá, eu escolhi essa versão como eu falei nos últimos vídeos porque ela é a mais completa do Sonic 3, vem as duas partes da história e está aqui uma das primeiras diferenças, tirando os gráficos, é que você pode escolher entre não salvar e salvar e nisso você pode escolher se você quer jogar com a dupla Sonic e Tails, só o Sonic, só o Tails ou só o novo personagem que é o Knuckles. Bom então eu vou estar jogando com o Sonic e com o Tails, a história desse jogo acontece logo depois do Sonic 2, os acontecimentos do Sonic 2, que eles viram onde a Death Egg caiu, o Sonic foi atrás dela, só que foi surpreendido por esse ser vermelho aí o Knuckles, então ele levou as esmeraldas do Chaos embora e agora o Sonic vai atrás dele para recuperar as esmeraldas. Ele escondeu as esmeraldas na ilha, opa, ele escondeu as esmeraldas na ilha para o Sonic poder não encontrar. Outra diferença é que os estágios especiais agora são escondidos na fase e só isso aqui, você tem que transformar a bolinha, a esfera azul em vermelha. E se você encostar na ilha, você é expulso do Star Especial, né? Aí você perde a chance de pegar aquela esmeralda. Esmeralda. Aí você vai ter que fazer tudo para depois encontrar outra e fazer as que você perdeu. Aqui tem que ter um pouco de concentração, porque conforme você vai demorando a completar a fase, a velocidade vai ficando maior. Faltam 11 ainda. Show! Bom, a primeira já foi. Tem mais 6 ainda e aí a gente pode voltar a ser o Super Sonic. Vamos lá, vamos ver se eu lembro a localização de todas as esmeraldas. Ai, esqueci disso aqui. Opa! Ih, peguei de primeira. Aqui, como vocês podem ver, eles mudaram o design dos monitores e acabaram mudando a musiquinha também. Opa! Eles incluíram novos itens, que são escudos. Vamos embora, vamos embora. Opa, aqui ó. Esse daqui é o escudo da bolha, né? Da água. Opa! Eu acho que é para cá mesmo. Esse daqui é o escudo da bolha, da água, que ajuda o Sonic a respirar. Eita, já perdi. A respirar embaixo da água. Pega, 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 pega. Perdi de bobeira. O bom é que o estágio especial desse jogo, né? Não... Você não precisa mais coletar 50 anéis para poder entrar no estágio. É só você encontrar esses anéis gigantes aí. Caraca, passei batido. Vai, desce, Sonic. Vai, Sonic. Vamos lá. Opa! Tomar um cuidado aqui. Ai, quase. Boa, Sonic. Eu vim para cá. Vai, Sonic. Acha? Aí. Já está começando a aumentar a velocidade já. O problema de aumentar a dificuldade... A velocidade é isso, cara. Aumenta demais a dificuldade desse negócio. Cadê, cadê? Tem uma passagem para cá. Aqui. Ai, quase. Não inventa. Não inventa. Olha a velocidade disso. Como está começando a ficar insana. É. Segundo esmeralda já foi. Eu acho que nesse ato já não tem mais nenhuma. Então, bora continuar o jogo aqui. Vamos lá. 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 E aí a nossa bichinha aí quando ele tá sem brilhando e ele é meio que invencível aí você não ai e vai Sonic e vou para contagem aí tá bem aqui acho que a peixe eu vou sair no lugar nada a ver ali em cima tá outro escudo mas eu não não tô dando altura para pegar vou tentar fazer um um macetinho de sempre aqui é não dá e aqui e aí esse daqui é outro escudo o de fogo com ele você fica imune aos ataques de fogo e ainda consegue mandar esse e esse Kamehameha Zinho aí e olha o macete e aí e aí e aí e aí é diferente também do Sonic 1 e 2 não tem mais aquela transição de tela já é direto e opa vamos lá tentar a terceira eu acho que aqui já começa a dificultar um pouco mais as coisas já que aqui ó tem uma passagem de entrada e uma de saída o problema é você bater nessas nessas esferas brancas que elas são como se fosse uma molinha e te empurram opa nossa dá um bug no cérebro legal e aí e aí e aí e aí e aí e aí cadê eu quero as grandonas eu quero essas pequenas não Essas aqui que eu quero Pra me ajudar mais Pra acabar mais rápido isso aqui Pesadelo É Terceira esmeralda Eu não sei vocês, mas Esse daqui me deixa mais tenso Do que A fase especial do Sonic 1 Ah, eu caí no Eu me joguei no fogo Por isso que eu perdi Meu escudo Tomar cuidado com esse estoquinho aqui Caraca, eu falhei E caí no negócio Tem que tomar cuidado Porque eu tenho que lembrar Onde é que Onde é que é o O ponto Aqui abaixo o nível da água Opa Vamos lá pra um bônus Os postes de estrela Viraram isso aí, bônus Ah não, não, não Ah, perdi Se eu deixar ficar batendo muito Ali naquela parede Ali ela vira um Aquele pontinho vermelho Caraca, caí no mesmo lugar Vamos lá Só mais umazinha Uma boa Uma boa Não, não Esse não Misturaram Acabaram misturando aquele Né, pode-se dizer Minigame Da Cassino Night Com um bônus Tá, vambora Só ficar encostado na parede Que Transforma Opa Quase Ah, tá virando Né Opa Ah, cara Não acredito que você fez isso Sonic Uou Não, acho que é pra cá Caraca Eu fui cair num bicho Que não Ai, ai, ai Pega a vida Pelo menos Ah Tá bom Pelo menos eu peguei a vida Caraca Tá, né Tá em cima Tá Passei Dá pra ir por aqui? Não, acho que é só de baixo pra cima Ah, não De novo Não Ah, não Não Deus Tá, o Sonic Foi igual O maluco Aqui Eu acho que tem Ah, é aqui Ó É Vamos lá Pra quarta Vamos tentar, né Pelo menos Como é que você é? Ah, caraca Ai Caraca Que enrolação Mas eu consegui Pô, deu um aperto agora Tem que ser assim, ó É muita habilidade sonífera É muita habilidade sonífera É Quarta esmeralda do caos Caraca, hein? Bateu um Bateu um aperto no peito Faltam três Eu acho que agora Eu acho que agora Nessa zona Já se acabaram os A chance de pegar esmeralda Opa, tomar cuidado com aquele bichinho ali, ó Caraca, Sonic Não era pra ter feito isso aí não, mas Vou por aqui Vou por aqui agora Ai Caraca, na hora Ah, vou vir por aqui Ah, não, 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 não De novo Pô, vai ficar nessa palhaçada Eu acho que é pra vir por aqui mesmo Somei Sumiu Pronto Vai tranquilo Na calma Isso aqui é o que? Oh, um escudo Que bom Ai, já pensei que eu ia perder o escudo agora Tchau, macaquinho Vou entrar Deixa eu ver aqui Qual que vai ser Ah, o mesmo? É, serviu pra pegar 10 Vou tentar pegar uma vida Consegui um continue Eu vou tentar pegar Acho que falta pra conseguir vida Com essa daqui, ó Tá, se for me dar coisa boa Tá bom, mas Ai, opa Caraca, consegui Faltam 5 Essas 5 aqui É Pronto, agora eu posso ir embora Consegui minha vida Acho que ali no contador Somar com 3 vidas Partiu Acho que aqui já é o chefão Corre Eu tô correndo pra caraca E o Tails tá ali O avião é mais rápido Do que o Sonic Apesar de que o Tails tá ali freando toda hora Não tá nem tentando correr Vamos lá Vamos lá Correr aqui toda vida Vim correndo igual maluco Ai Eu não sabia que ele queimava a ponte Caraca, mó tempão Tem um negócio aqui em cima É, um escudo de fogo Tá ótimo Pô, mó tempão Correndo Pô, minha vida Então vambora Caraca, o negócio é bicho Só tem que correr mesmo Ficar pulando É que A parede invisível Não deixa o Sonic pra frente Posso agora? Chegar na ponte eu faço Agora foi Agora deixou Opa Cadê? Cadê tudo? Tomar muito cuidado aqui Porque senão Eu vou Vou voar Ih, já? Já explodiu? Opa Vamos bater aqui Soltar os bichinhos O Tails morreu De alguma forma Ali na ponte Ah, o Knuckles apareceu Bom, cai Hidrocyx Zone Bom galera E esse foi o primeiro ato De Sonic the Hedgehog 3 E Knuckles Eu espero muito Que vocês tenham gostado Né? Já entramos na No jogo final Do nosso aquecimento Se vocês gostaram Se vocês gostaram Deixem um like Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Desse vídeo Se vocês jogaram Esse jogo O que vocês acharam Dessa zona Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Para que outras pessoas Possam chegar Até o You Lose Gameplay E se você chegou aqui De paraquedas Caiu aqui de paraquedas Nesse canal Ou chegou convidado Para alguém Eu te convido também A se inscrever Aqui no canal E ativar o sininho Para ficar sempre Por dentro De todos os vídeos Aqui que vão sendo Postados no You Lose Gameplay Na descrição Desse vídeo Vão estar os links Das outras playlists Aqui do canal E eu tenho certeza Que você vai gostar De alguma delas E eu Bom Vou ficando por aqui Obrigado por assistirem Falou You Lose